Olá, meninas e meninas! Olá, turma do primeiro ano! Espero que todos estejam bem. Hoje, iremos ter a nossa aula de correção da última aula. Aula de inglês, primeiro ano, A e B, professora Fernanda Ramos, segundo bimestre. Sejam bem-vindos, vamos começar. Antes de começarmos a nossa correção, nós vamos rever o que foi visto na nossa aula ao vivo. Nós falamos sobre My House, a unidade 4, Unit 4. Lembrando, My House significa minha casa, minha casa, My House. Então, abra um livro na página 47 e acompanhe junto comigo. Logo após, iremos fazer as correções das atividades, ok? Vamos ouvir o diálogo. Olá, como você está? Vamos lá para ver minha casa. Olá, eu estou bem, obrigada. E você? Bom, vamos ver a tradução? Olá, como vocês estão? Entrem para conhecer minha casa. Oi, estou bem. Obrigado. E você? Sua casa é adorável, Rachel. Obrigada. Eu amo a minha casa. Vamos ouvir mais uma vez? Lembrando, acompanhe esse diálogo na página 47 do seu livro. Olá, como você está? Bom, agora, vamos às nossas correções. Na número 1, se diz assim. Quem é o convidado de Rachel? Lembrando que essa atividade está na página 48. Então, vocês lembram quem é o convidado de Rachel? 2. Onde eles estão? At school or in the house? Em casa? Na escola ou em casa? O que vocês tinham que fazer na primeira questão embaixo? Vocês tinham que ler e pintar adequadamente de acordo com a legenda. Nós estamos vendo aí uma house, uma casa, e vocês tinham que pintar de acordo com a legenda. Red roof, telhado vermelho, yellow wall, parede amarela, blue door, porta azul, green window, janela verde. Essa daí era as cores que estavam mostrando na legenda para pintar a casa. Então, vamos lá. Quem é o convidado de Rachel? Barry, Christian ou Ethan? Vocês lembram? Ou Ethan? Lembram? Ethan. Ethan era o convidado de Rachel. 2. Onde eles estão? At school or in the house? Eles estão in the house, em casa, na casa da Rachel. Então, tá aí. Assim ficaria a casa de acordo com a legenda. Red roof, telhado vermelho. Yellow wall, parede amarela, green window, janela verde e blue door, porta azul. Na página 49, a atividade era assim. Ligar e depois desenhar a sua casa. Na número 2 mostrava assim. Meet the shapes. Conheça as formas. Square, triangle e rectangle. Vocês tinham que ligar as partes da casa ali para as formas geométricas. E a número 3, desenhar a sua casa. Vamos ver? Roof, para o triangle. Door, para o rectangle. E window, para square. Para o quadrado. Então, square, quadrado, triangle, triângulo. E rectangle, retângulo. Na número 3, desenhar a sua casa. Aí eu coloquei uma imagem da internet só para mostrar mesmo como ficaria o desenho nessa página aí. Da página 49. E eu aposto que o seu deve ter ficado muito bonito. Então, é isso turma. Essa foi a aula de hoje. Lembrando que é apenas aula de correção. Thank you. Have a nice day. That's all for today. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. Bye, bye.